A gente trabalha com o tema Becado Cruz e Redenção que tem como objetivo trabalhar sobre o plano de redenção de Deus então a gente tenta construir um entendimento dentro de uma visão sistêmica que tem como proposta olhar para um todo então a gente trabalha desde a criação como Deus ordenou a terra como Ele colocou o homem como um agente de justiça na terra e tratamos muito o dilema da vida e o conhecimento entendemos que o homem estava debaixo de um plano e tinha como objetivo trabalhar a partir da vida ou do conhecimento tratamos principalmente sobre a questão de Deus se mover por meio de uma relação de aliança e quando Ele ordenou a terra, Ele estabeleceu ali termos de um pacto, de uma aliança que foi quebrado, que gerou morte e que deu origem então ao que nós falamos sobre o plano de redenção eu creio que a proposta é a gente promover o entendimento do que é conhecer a Deus e fazer Ele conhecido então a gente vive na era do conhecimento e vemos que as pessoas buscam informação sobre e a gente fala muito sobre o nível de conhecimento que significa se tornar um com por isso que fala que Adão conheceu Eva e se tornaram uma só carne e promover para os alunos primeiro a princípio esse entendimento de conhecer a Deus significa se tornar um com Ele e o plano de redenção é isso o derramar de um sangue para que dois se tornem um novamente esse é um fator extremamente importante um outro ponto que eu creio que coopera muito é que muitas pessoas questionam por que Deus faz as coisas de algumas maneiras específicas e a gente trabalha muito que entendemos a forma como Ele faz quando entendemos como Ele é então quando trabalhamos esse entendimento de quem é Deus os seus valores como Pai nós entendemos por que Ele age de formas específicas e por que Ele fez tudo como Ele fez o mundo para que Ele fez tudo como Ele é seu